Bom dia meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria, hoje 3 de maio, sexta-feira da quinta semana da Páscoa. O evangelho de hoje é de João capítulo 14, versículos de 6 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Filipe, quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas é o Pai que permanece em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que faço e fará maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir diz em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir diz algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, Aproximando já o final de semana, Agradecendo a Deus por mais uma permissão Que Ele concede a cada um de nós de viver mais uma semana. Agradecendo ao Senhor por Ele nos permitir viver mais um dia. Agradecer ao Senhor por Ele permitir que mais esta manhã acolhemos a Sua Palavra em nossos corações. O Senhor nos fala através do Santo Evangelho. O Senhor nos fala e dirige a cada um de nós a Sua Palavra, Para que nós possamos acolhê-la em nosso coração e tê-la como direção para a nossa caminhada. Hoje o Senhor nos fala de algo tão importante. O caminho do encontro com Jesus é crucial para alcançar a vida e nos aproximarmos do Pai. Embora possamos ter diferentes imagens sobre Deus, Jesus é o único caminho que nos conduz ao Pai. Só através de Jesus chegaremos ao Senhor. Só através de Jesus chegaremos ao Pai. Ele nos convida a conhecê-lo profundamente e nos relacionarmos com Ele com confiança e amizade. Muitas das vezes nós, queridos e amados irmãos, Temos uma imagem de Jesus, de algo, de alguém, Tão superior a cada um de nós, que nós não podemos chegar até Ele. Nós temos uma imagem de Jesus, de alguém tão superior e tão maior do que nós, Que nós não chegamos até Ele. É claro que Ele é maior, Mas Ele acolhe a cada um de nós. Ele acolhe a nossa simplicidade. Ele acolhe a nossa humildade. Jesus compreende profundamente o coração humano E ofereceu Sua vida por nós, sem desistir de nós. Mesmo diante de tanto sofrimento, De tanta tentação do demônio, Para que pudesse seguir outro caminho, Para que pudesse deixar tudo, O Senhor foi perseverante, Resistiu todas as tentações por cada um de nós. No entanto, Ele reconhece que podemos nos iludir com coisas insignificantes, E nos afastar do verdadeiro caminho da vida que Ele representa. Ele sabe que isso pode acontecer. Ele sabe que mesmo, Muitas das vezes, diante da nossa dificuldade, Nós podemos tomar outro caminho. Mesmo assim, Ele não desiste de cada um de nós. Fora de Jesus, Tudo é ilusão e sofrimento. O caminho para o Pai Passa pelo conhecimento de Jesus E pela adesão sincera É a sua pessoa. Permanecer fiel a Ele É reconhecê-lo como A verdade e a vida. Ele é tudo. Ele é O que há de mais importante na nossa caminhada. Portanto, queridos e amados irmãos, É fundamental nos aproximarmos constantemente de Jesus. A verdade que se revela a nós Para experimentarmos a vida em sua plenitude. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado. Amém.